Fala galera do canal, um bom dia, um bom dia gigante pra vocês. Tá começando o nosso bom dia de hoje, a gente tem muitas informações importantes. Tem o contrato do Rossi vencendo, pote no sorteio da Copa do Brasil, mais notícias sobre o possível patrocínio da Havan e muito mais. Então confere o nosso bom dia gigante, que aí tá só começando. Roda a vinheta, por favor. E é isso aí, a gente já começa esse bom dia com uma preocupação, que é o contrato do Rossi. O contrato do Rossi vence amanhã e o Vasco ainda não começou a se mexer muito pra tentar renovar o contrato do jogador. O jogador só renova depois que o Vasco terminar os pagamentos, dois atrasados, e ele também gostaria muito de trabalhar com o treinador Wanderlei do Xemburgo ano que vem. A situação não é fácil, não é tranquila. O Rossi além de negociar com o Vasco, precisa negociar com o time chinês, que como ele mesmo já disse, é muito ruim de jogo. Então o Vasco agora fica em compasso de espera e precisa pagar tudo pra poder renovar com o Rossi. E a barca finalmente começou, oficialmente começou também. O Cleiton, o primeiro da barca, já postou nas suas redes sociais que não é mais jogador do Vasco e não continua pro ano que vem. O próximo a fazer isso deve ser o Valdívio, que também estava emprestado e não agradou, tem certeza também que não fica para o ano que vem. Os jogadores agora devem estar sendo avisados e ao longo dos dias devem ter mais jogadores dentro dessa barca. Cidão, Marquinho, entre outros tem o contrato encerrando agora no final do ano. Danilo Barcelos também. Então a barca começou a ser formada e o Vasco finalmente entrou de vez no planejamento para 2020. E agora passando na nossa tela, você confere os potes da Copa do Brasil. O Vasco está no pote A e pega um time do pote E. Esses times estão passando na sua tela agora. O sorteio é amanhã, na quinta-feira, e assim que a gente souber quem é o adversário do Vasco, a gente vai atualizar também nossas redes sociais. Você pode conferir aqui no canal, mas também no arroba Avasquedos no Facebook, no Instagram e no Twitter. E como vocês bem sabem, o presidente Campegos esteve ontem lá na sede da Havan em Brusque para conversar com o Luciano Hang, o dono da Havan. Lá ele fez uma apresentação e agora você confere os slides que ele apresentou para o dono da Havan, que ficou bastante impressionado, segundo pessoas próximas à reunião. Além disso, pessoas próximas à reunião também afirmam que o negócio se andou bastante e o Vasco já está mais de 90% para conseguir esse patrocínio. Para você que não está sabendo a notícia ou não entendeu muito bem, confere no card que está passando aqui em cima do Avenil de ontem. E mais um contrato que venceu foi do volante Bruno Ritter. O Bruno que subiu para o profissional ano passado, jogou alguns jogos pelo profissional, desceu para subir vinho de novo e não vinha agradando. Ao treinador Marcos Aladares e também a equipe do Sub-20. E ele não vai ter seu contrato renovado. O Flávio dessa notícia é 9 News de sexta. Está passando o card aqui em cima e você pode conferir também. O Carlos Ancelotti foi demitido do Napoli. E o que isso tem a ver com o nosso Bom Dia Gigante? Muita coisa. Que o Ancelotti estava brigado com o Alan para você que não está sabendo dessa notícia. O card dos crias está passando aqui em cima, os crias de ontem. Eu e o Fernando Campos, comentarista da Zoom, falamos sobre esse assunto. E como o Alan não vinha agradando, ele tinha tudo para ser negociado com o PSG já em janeiro. Mas agora trocou de técnico, a gente não sabe se isso ainda vai acontecer. Então é uma mudança importante, pois se o Alan fosse transferido, ia cair um dinheirinho na conta do Vasco. Agora a gente fica em compasso de espera, esperando para saber se o Alan vai ou não vai ser negociado em janeiro. E antes de encerrar o nosso Bom Dia Gigante, uma última informação muito legal. O Tales Magno foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro lá pelo programa da TV Gazeta. Você está conferindo a foto agora do Tales Magno com o troféu. Muito legal e parabéns ao nosso cria da colina. E é isso aí galera, o nosso Bom Dia Gigante vai chegando ao fim. Mas antes de fazer três pedidos de sempre, eu tenho que mandar uns abraços muito especiais de você que me encontrou no Maracanã, você que me encontrou em São Januário, você que me encontrou na rua. A galera pede uns abraços e eu estava devendo, mas agora promessa é dívida, eu estou cumprindo um pedaço da minha IT. Na sexta-feira eu mando o resto. Então vai ser um abraço para o Sargento Magalhães do 4º Batalhão da Polícia, um abraço para o Wallace, para o Everton, para o Lucas Caetano, para o Ângelo Pai e para o Ângelo Filho. Os dois de Brasília me encontrando em São Januário, no último jogo da temporada lá em casa. E muito legal, eles assistem ao canal pedindo um abraço. E um abraço também especial para o Lucas Gabriel e para o Felipe Chaves. É isso aí galera, um Bom Dia Gigante para vocês. Mas agora antes eu enchecer os pedidos de sempre. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, comenta aqui embaixo quem você quer na marca do Vasco, quem você acha que faltou, o que você acha que pode se despedir logo. E também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho da notificação, que quando você se inscreve você não perde nenhum vídeo, nenhum conteúdo, nenhuma live, nenhuma expressão, nada que a gente coloque aqui no nosso canal no YouTube. Também confere nas nossas redes sociais, a gente está no arroba avasquinhos no Facebook, no Instagram e no Twitter. É isso aí galera, um Bom Dia Gigante para vocês. E mais tarde o Flávio Dias volta no nosso Avenidos. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí